O mundo é de meu Deus, Senhor da criação E todo ser que grita a Deus, o louva e gratidão O mundo é de meu Deus, confortas e pensão Deus fez o sol e o rio do céu, Deus fez a terra e o mar O mundo é de meu Deus, as aves da amplidão O lírio branco, a luz do sol provém de sua mão O mundo é de meu Deus, em tudo possui Até na brisa sussurra, percebo seu poder O mundo é de meu Deus, jamais me esquecerei Em toda vasta criação, somente Deus é Rei O mundo é de meu Deus, o salvador Jesus Para esta terra resgatar a vida de uma luz O mundo é de meu Deus, a luz do céu O mundo é de meu Deus, a luz do céu